O STF colocará em prática o seu maior desejo, e se os parlamentares não agirem rápido, será a oficialização da ditadura no país. Eu sou Marcelo Pontes e este é o Verdade Política, um canal que busca revelar o filme preto e branco da nossa política. O STF é a mais alta corte do país, com a principal função de ser o guardião da Constituição Federal. Seus julgamentos deveriam se restringir a questões estritamente constitucionais, ou a casos que envolvam pessoas com foro privilegiado. Embora o STF exerça também uma função administrativa dessa atribuição, deveria se limitar na gestão interna de sua própria estrutura. Declaro que sempre em conformidade com os limites estabelecidos pela Constituição. Hoje, o STF é praticamente um suprapoder, de via única, que decide quando quer ser executivo, legislativo e, claro, judiciário. E às vezes tudo ao mesmo tempo, um órgão acima de qualquer suspeita, que ironicamente assume funções dos três poderes, e ainda dita as regras para todos eles. Mas, quando alguém ousa criticar ou questionar suas ações, não demora muito para esse órgão neutro também se transformar em poder de polícia. Afinal, por que não ser juiz, legislador, presidente e delegado ao mesmo tempo? Parece prático. E o mais preocupante, suas ações são guiadas por pura ideologia. Em vez de se limitarem na Constituição, eles parecem estar empenhados em formatar o Brasil de acordo com suas próprias visões de mundo. Basicamente, estão transformando o país em um experimento das suas preferências pessoais, como se a lei fosse um detalhe a ser ajustado ao gosto do dia. E talvez o golpe final, e também o mais audacioso, seja atropelar o legislativo e colocá-lo em uma cova. E, no processo, criar um entendimento definitivo que suas vontades são inquestionáveis. Essa seria uma baita cova a onze palmos de profundidade. No fim das contas, o plano parece ser garantir que seus desejos sejam lei. Sem debate, sem oposição e, claro, sem nenhuma contestação. André Massiga publicou um alerta no Poder 360. STF vai regular com censura as redes sociais. Corte analisará temas que, na prática, recorta e cola o PL das fake news, com um tom mais agressivo e sensório. No X, o advogado constitucionalista e especialista em liberdade de expressão, afirmou. No próximo dia 27 de novembro, o STF vai julgar ações que, na prática, legislarão sob as redes sociais, com recorta e cola do PL das fake news, trazido para a resolução 23.732 de 2024 do TSE nestas eleições. No PL, o que é chamado dever de cuidado passou a ser chamado na resolução poder de polícia. Um dos artigos obriga plataformas a retirarem, sem ordem judicial, conteúdos desinformativos. O artigo ignora o marco civil da internet, que prevê exclusão de conteúdos apenas com ordem judicial. Como se não bastasse, o conceito de desinformação não está legislado. Portanto, a plataforma obrigada a excluir desinformação, receando ser multada, preferirá excluir qualquer conteúdo. Será a terceirização da censura para plataformas amedrontadas por multas e suspensões. Não deixe de ser curioso que o X foi suspenso sob argumento de preservarmos nossa soberania. Mas as cortes entregarão a essas mesmas plataformas a função de legislador e juiz. Restará torcer para que o legislativo adiante trabalhe em uma regulação que conserte erros, abusos e censuras, que certamente serão a tônica do julgamento de um supremo que odeia a liberdade de expressão nas redes sociais. O STF já ameaçou diretamente e indiretamente o parlamento, mas nossas instituições parecem todas petistas. Inclusive dizer que é normal certas aberrações viram moda. Gilmar defendeu a jubuticaba que criou tribunais híbridos. Marsiglia afirmou que ministros seriam suspeitos de examinar e julgar as PECs contra abusos das cortes superiores. Impressiona que, mesmo após dizerem que as PECs serão analisadas pelo STF, ministros sigam se manifestando sobre seu conteúdo e constitucionalidade. Se levarmos a sério a lei, seriam suspeitos para exame das PECs todos os ministros manifestantes, pois violada sua imparcialidade. O senador Rogério Marinho apresentou uma representação à PGR requerendo a investigação da conduta do delegado da Polícia Federal responsável pela produção do relatório que embasou a prisão de Felipe Martins, que pode indicar a prática de um crime doloso, ou no mínimo, uma infração disciplinar. Ele também reforçou que a investigação instaurada pelo STF contra o deputado Marcelo Van Hatten desrespeita a inviolabilidade do mandato parlamentar, pois ele buscou da tribuna da Câmara dos Deputados denunciar uma situação grave praticada por autoridade pública integrante do Poder Executivo Federal. Meus amigos, ingressei com uma representação junto ao Ministério Público Federal para que seja apurada de forma criteriosa a conduta do delegado da Polícia Federal, o senhor Fábio Alvarez Schott. Nós somos surpreendidos com a notícia de que o eminente deputado Marcelo Van Hatten estava sendo objeto de um inquérito junto ao Supremo Tribunal Federal provocado pela Polícia Federal, que por sua vez internamente foi provocada pelo senhor Fábio, delegado de polícia, por palavras que Marcelo Van Hatten proferiu na tribuna da Câmara, onde ele questiona o documento que embasou a prisão de Felipe Martins, que foi produzido por esse delegado, que encontrou nas palavras dele indícios de que o senhor Felipe Martins haveria viajado para os Estados Unidos e isso ensejaria a possibilidade de fuga no inquérito em que ele fazia parte. Ora, em função da informação deste delegado, uma informação falsa, o senhor Felipe Martins passou quase seis meses preso. virou um padrão o Supremo Tribunal Federal achar que a inviolabilidade do mandato é relativa. Aquele que deu causa a essa agressão ao que tem de mais sagrado no cidadão, que é a perda da liberdade por um motivo falso, este sim deveria estar sendo investigado. Então, para repor a ordem natural das coisas, colocar os pingos nos is, acreditando na justiça, nós estamos fazendo esse requerimento de investigação para que se apure esse possível ilícito feito pelo delegado Fábio Alvarez Schorr, da Polícia Federal, e não para calar um parlamentar no livre exercício do seu mandato. É, o STF está destruindo o país ao exercer o mesmo plano do PT, que no passado visava a dominação completa das nossas instituições. Bom, se você apoia o Verdade Política, não se esqueça, curta, comente e compartilhe. Clique no sininho para você receber as nossas notificações. E vamos continuar na luta em prol da verdade. Clique no sininho para você receber as notificações. Clique no sininho para você receber as notificações.